Oiê pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jennifer Dias, sou dona do blog AcidamenteSensível.com e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês tudo que rolou na Pretty Little Weekend que foi uma convenção que trouxe dois atores do seriado Pretty Little Liars quem me acompanha sabe o quanto eu sou viciada nessa série eu acompanho desde quando saiu lá em 2010 então quando saiu a notícia que os atores iam vir pro Brasil eu surtei de felicidade oi, tudo bem? qual que é seu nome? William, quais são suas expectativas? você vai tirar foto com quem hoje? você acha que a Lucy vai bater aonde em você? eu tô fazendo um bolão vai bater? é porque ela não é pequena? você acha que ela vai bater aonde em você? em você? ixi, e você ela vai ficar do seu tamanho né? é, então... e você, o que você acha? você acha que ela é legal? que ela é metida? conta tudo eu acho que ela é muito legal, eu não tava aqui, né? ela parece ser um amorzinho, né? mas... mas ela é, ela é ela é, né? veremos e a gente vai estar chamando ela ainda mais tomara, e você? o que você acha? ai, eu acho que a Lucy vai ser bem legal com a gente eu tô muito, sabe, muito ansiosa pra mim conseguir pra me tirar foto com ela ai, eu quero darrio ai, eu acho que a Lucy, eu acho que ela é muito legal com a Lucy é linda, muito ansiosa eu tô muito ansiosa é, a Alicia, o Ryan, eles já vieram dar oi pra vocês agora e eles vão colocar logo aqui embaixo e a gente vai começar a conferir como que é seu nome? Tellezus e... quais são suas expectativas? ai, eu não sei não sei não sei? e ó, aonde você acha que a Lucy vai bater em você? Você acha que ela vai ser do seu tamanho? Ah, não, ela vai ser pequena. Vai bater no joelho, talvez. Ah, eu não me engano. E você, quais são suas expectativas? Ai, eu tô muito ansiosa, esperei muito por isso e nem acreditei que já chegou. O que você vendeu pra estar aqui hoje? Meu pin, meu fígado, meu todo. E onde você acha que a Lucy vai bater em você? Acho que aqui. Quais são suas expectativas pro evento de hoje? Muitas. Qual que é o seu canal? Segredo de primeiro canal. Pronto. Oi, como que é seu nome? Oi, minha nome é Luísa. E aí, quais são suas expectativas pro evento? Ai, meu Deus, eu tô muito ansiosa. O que você teve que vender pra estar aqui hoje? Ah, eu tive que conquistar minha mãe. E você, quais são suas expectativas? Ah, tudo. Gente, olha a camiseta delas, que incrível. Vocês acham que vocês vão bater aonde no Tyler? Ah, de novo. Engraçado que com a Lucy eu faço ao contrário. Onde que as pessoas acham que ela vai bater nas pessoas? É, é da rede. Gente do céu. Bom, ele parece ser alto, né? O que vocês acham dele? Será que ele é bacana? Ah, eu acho que ele é muito legal. Ah, eu amo muito. Ó, vocês estão parecendo... Vamos começar? Tem tudo? Bom, ó, primeiro a gente vai fazer o Q&A, o painel de perguntas e respostas com o Tyler. Eu tenho algumas perguntas aqui pra começar. Se você puder escolher uma música ou um álbum que se encaixar com o Caleb, eu quero dizer, um soundtrack para sua vida. Você pode pensar em uma música ou um álbum ou um artista? Se você puder escolher uma música? Wow, é difícil. Eu acho que ele ouve para uma música clássica, talvez como Led Zeppelin. Eu não sei o que é outro outro música, mas eu consigo lembrar o que ele ouve para uma música. Tyler! Ok, ok. Ok, ok. Ok. Ok, ok. Então vamos lá. Ok, ok. Ah, Spencer. Essa pergunta era um sonho de vida. Olha a cara dele, que engraçado. E aí, como foi? Eles são do jeito que vocês imaginavam? Com quem vocês pegaram autógrafo? Você conseguiu conversar com ele? O que você falou? Vocês falaram com a Lucy também ou não? Só com o Tyler? Você chorou lá? Oi! E aí, você pegou autógrafo de quem? E o que você achou dos dois? Eles são mais lindos do que o seu mente, são maravilhosos. Você conseguiu conversar com eles? Não. Não? Você ficou muito tensa? Não. Não. É muito nervoso. Você veio de onde? Chegou de Paraná. Que é o mais interessante. Olha a distância, gente. Dez horas. E onde você está? Argentina. Wow! So far! E... Qual é o seu favorito? Qual é o seu favorito? Qual é o seu favorito? Pode, pode falar. Gente, a gente vendeu pirulito por um real. Desde agosto. É, desde agosto a gente está vendendo pirulito por um real. Para arrecadar dinheiro para a gente conseguir conhecer eles. E chegou. Chegou. E a gente vai abraçar eles. E a gente pegou o autógrafo. E o que vocês acharam deles? Eles são maravilhosos. Eles são mais fringos do que o seu mente. Valeu a pena, então. Muito. Fariam de novo? Sim. O que você acha que a Arya faria aqui no Brasil? O que eu acho que a Arya faria? Ela é meio brilhante. Então ela provavelmente vai ler um livro. Tipo, sentar na ponte e ler um livro. Talvez com o Ezra. Talvez com o Leon. Eu vou fazer outro álbum. Ela falou que vai junto. Cadê os gritos? Ela falou que vai junto. Cadê os gritos? Nós filmamos o show nove meses do ano. Então foi difícil fazer ambos. Sem, você sabe, completamente overworking. Então, a próxima vez que eu fizer um álbum. Que vai ser mais mais do que você acha. Eu realmente quero tomar meu tempo. E realmente devolver todo meu tempo para ele. Se isso faz sentido. E nós temos a Fian. E a Fian. E... E... Como... 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 Eu... 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 Pelo que eu consegui observar. Era a jeito... Era a jeitão dele mesmo. Assim. Não era porque ele era chato. Ou algo assim. Eles eram super divertidos. Dos dois. Respondiam tudo o que os pessoas perguntavam. Abraçaram todo mundo. Só que quando as pessoas abraçavam o Tyler. Eu via na cara dele que ele não estava gostando muito. Ele não estava se sentindo bem. Só que eu não consigo pensar que porque ele é uma pessoa ruim. Ou algo assim. Eu acho que é porque ele não está acostumado. Com esse negócio de fãs malucas em cima dele. E porque não é muito do feitio dele mesmo esse negócio de abraçar. Mas no geral os dois são incríveis. Os dois são exatamente como eu esperava que eles fossem. Então valeu super a pena ter ido no evento conhecer ele. Bom pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. De sentir um pouquinho da vibe do que rolou no Pretty Little Weekend. Em maio vai ter evento de The Vampire Diaries The Originals. Que é o Vampire Attraction. Que vai ser organizado por uma outra empresa. Bem diferente dessa empresa do Pretty Little Weekend. É uma empresa que não tem relação nenhuma com eles. E eu vou cobrir para vocês. Então já se inscrevam lá. Já se inscrevam aqui no canal. Que quando sair o vídeo da Vampire Attraction. Eu vou postar aqui. E me segue lá no meu Snap. Porque eu vou fazer uma cobertura ao vivo. Por lá. Tudo que é acontecendo. Eu vou mostrar no Snap. Igual eu fiz com o Pretty Little Weekend também. Quem já me seguia. Já tinha visto um pouquinho do que rolou. Mas a dica é. Se inscreve no canal. E também me segue no Snap. Porque o que eu mostrar no Snap. Eu não vou mostrar aqui. O que eu mostrar aqui. Eu não vou mostrar no Snap. Então é bom você fazer os dois. Meu Snap é de N dias. Com I. Dois is em tudo. E também não se esqueçam de me acompanhar nas minhas outras redes sociais. Inclusive está rolando um sorteio do autógrafo do Tyler. Lá no meu. Lá na minha fanpage. Tem todas as regras. Eu vou deixar o link para vocês. Aqui também. Aqui do lado. Para você poder participar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.